Bom dia. Nós temos agora uma sessão mais direcionada para as políticas sociais e para os serviços públicos. Na verdade, eu vou aqui hoje pedir aos oradores que façam um mix, em que fomos aqui separando diferentes debates e diferentes abordagens, dimensões sobre as questões da segurança social, sobre a política de educação, política de saúde e as questões da habitação. Eu coloquei um conjunto de perguntas aos nossos oradores, digamos, para orientar mais ou menos a nossa conversa. Na verdade, o que eu lhes pedi foi que, num brevíssimo espaço de tempo, fizessem uma leitura sobre qual têm sido os tempos e os modelos, os paradigmas que têm orientado lógicas de planeamento de políticas sociais, que avaliassem um bocadinho, no contexto da atualidade, qual é a cultura de planeamento nestas diferentes dimensões de políticas sociais, a segurança social, a educação, saúde e a habitação, e que, na verdade, também nos deixassem aqui algumas pistas sobre os desafios que se colocam para o futuro nestas diferentes áreas. Eu creio que os nossos oradores terão a capacidade de fazer uma leitura mais focada sobre estas políticas setoriais, mas também cruzá-las com outras dinâmicas de outras políticas sociais ou de serviços públicos, mas também com a lógica política que foi orientando diferentes períodos de governação. Temos connosco, acho que, um excelente painel, e eu queria, obviamente, agradecer a todos os que estão aqui hoje a disponibilidade para estarem presentes no colóquio. Estas participações demoram sempre tempo, não apenas para estar aqui hoje durante a manhã, mas, obviamente, preparar, pensar, e, portanto, eu queria agradecer muito a disponibilidade para estarem aqui connosco a discutir este tema do regresso do planeamento público. Temos como oradores o Paulo Pedroso. O Paulo Pedroso é professor associado convidado no ISCTE, é investigador associado do CIES, é investigador coordenador do Colabor. Obviamente, tem também uma participação significativa no campo da governação, foi secretário de Estado do Emprego e Formação entre 1997 e 99, e foi ministro do Trabalho e Solidariedade. Participou, foi membro do Conselho Económico e Social, e foi presidente da Comissão Nacional do Rendimento Mínimo, apresentando a proposta para a criação desta nova prestação social. Temos depois a Sílvia Jorge, que é arquiteta e doutorada em Urbanismo, é investigadora do Centro para a Inovação em Território, Urbanismo e Arquitetura no Instituto Superior Técnico, coordena atualmente o projeto Habitação como Primeiro Direito, e tem trabalhado sobre as questões exatamente de habitação e de urbanismo. Temos também o Julian Perlman, que é doutorada em Economia pela Universidade Católica de Levaina, é autor de muitíssimas publicações na área da saúde, sobre desigualdades na saúde, as questões do financiamento, avaliação económica da saúde, e é vice-presidente da Comissão de Avaliação de Tecnologias da Saúde, e foi coordenador da estrutura de missão para o Programa Orçamental da Saúde entre 2018 e 2020. E temos o João Trocado da Mata, que é doutorado em Sociologia, é professor auxiliar convidado no Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas, também no ISCTE, é investigador do CIES, foi secretário de Estado da Educação, diretor-geral do Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação, coordenador do Plano Tecnológico da Educação, presidente do Grupo de Trabalho sobre Estatísticas de Educação e Formação. Isto é o que acontece às pessoas que não nos enviam, quando nós pedimos um currículo resumido, e nós temos medo de não destacar bem e retiramos da NET aquilo que vem. E é atualmente diretor do Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo. Será? Pronto, então o currículo retirado já não corresponde à atualidade, mas depois o João, se quiser, corrige isto. Eu se calhar então ia seguir a ordem que estava no painel e pedia então ao Paulo que nos falasse na área das questões da segurança social, da proteção do trabalho, da proteção social, nos analisasse um bocadinho esta passagem entre história, modelos atuais e desafios futuros. Obrigado Ana, obrigado pelo convite e em especial mais do que pelo convite a mim próprio, pelo que eu sei desta iniciativa, por a teres pensado e realizado, porque foi de facto a Ana quem, digamos, que foi a alma mater desta iniciativa, que julgo quem cá esteve ontem, já sentiu que é um momento em que pessoas que se dedicam ao planeamento há muitos anos puderam reencontrar-se e de repente percebemos que há debates que ficaram suspensos e há questões que têm que ser recolocadas e repensadas. E eu vou começar ligando um pouco o planeamento na área social àquilo que foi dito ontem. A área da proteção social não segue exatamente o mesmo caminho do ciclo que nós vimos do ponto de vista do planeamento económico e, por exemplo, só para dar uma ideia, ainda no quarto plano de fomento, que é o último, quando se fala do plano de fomento na área social, fala-se das áreas dos meus colegas, educação, formação, habitação e saúde. Isto tem uma explicação que, por vezes, é subavaliada, penso eu, na investigação sobre a transição de regimes com o 25 de Abril, que é o de que, no que nós podemos dizer que são os dois pilares da proteção social, portanto, aquilo que hoje chamamos o regime previdencial e aquilo que hoje está concentrado na ação social, o nosso regime corporativo tinha, em relação ao regime previdencial, uma perspectiva de alargamento progressivo lento. Não havia, até muito tarde no regime, uma preocupação de cobertura geral dos trabalhadores. Daí que, por exemplo, quando eu vejo muitos trabalhos sobre esta época que dizem que há uma ruptura menor a seguir ao 25 de Abril na Segurança Social quando comparado com outras áreas, se nós falarmos do ponto de vista legal, é verdade. Mas há duas ou três rupturas que, do meu ponto de vista, são fundamentais e que depois explicam o que vai acontecer a seguir. Portanto, primeira, é uma aceleração fortíssima na cobertura. E, portanto, apesar de já em 1962 o regime ter, de algum modo, descorporativizado a Segurança Social, portanto, criando os Centros Estratais de Segurança Social, o Centro Nacional de Pensões, e retirando a previdência das caixas de previdência, das caixas sindicais, portanto, das caixas de base sectorial, de facto, não tinha havido este investimento no aumento da cobertura. Em segundo lugar, preparado antes do 25 de Abril por uma geração do catolicismo social que é decisiva nas políticas sociais, nós tivemos, em particular, a partir da criação do chamado regime dos agrícolas, ainda antes do 25 de Abril, mas sobretudo depois do 25 de Abril, com a criação da pensão social, a ideia de universalidade da Segurança Social, que é, do meu ponto de vista, uma ruptura profundíssima que tem sido subavaliada. E, portanto, que é a ideia de que, digamos, deve haver uma proteção mínima do rendimento em situações, digamos, nas situações clássicas de Segurança Social primeiro, mas, na prática, é isto que nos leva ao rendimento mínimo garantido. Ou seja, o conceito é o mesmo, é uma questão de depois esperar que o tempo faça o seu trabalho. Portanto, a ideia, nomeadamente com o trabalho da equipa em volta da engenheira Lourdes Pentacil, que já vinha da Câmara Corporativa, e que, digamos, e como digo, os cristãos sociais impulsionam muito a ideia de proteção social universal. É algo que só acontece depois do 25 de Abril. E, sobretudo, e acho que para este nosso colóquio valia a pena falarmos daquilo de que se fala menos, quer dizer, sobretudo a evolução naquilo que é a ação social. Porque, no fundo, são os serviços sociais. Ou seja, são o que na proteção social é a prestação de serviços, digamos, de serviços às populações. Ora, essa era uma área que, antes do 25 de Abril, era uma área de total silêncio do Estado. Portanto, o Estado tinha herdado, e havia, já desde o século XIX, na questão dos órfãos, mas o Estado tinha herdado e tinha cultivado uma cultura não ligada à proteção social, mas ligada ao controle social. Tanto que estes asilos, que havia um em cada capital distrito, ou, digamos, na maior parte das capitais distrito, digamos que, talvez, simbolicamente, possamos associar àquilo que era em Lisboa a Mitra. Portanto, estes asilos, que eram uma espécie de junção dos excluídos, não visavam nenhuma inclusão, visavam internar excluídos. Excluídos que, em diferentes gerações, foram sendo pessoas diferentes, portanto, que eram os órfãos, eram os mendigos, eram os doentes mentais, numa certa fase, os homossexuais, numa certa fase. Portanto, eram instituições que vinham de uma tradição de controle social, e que estavam ligadas, nomeadamente, à política de repressão da mendicidade, e tinham também herdado a política em matéria de orfanatos. Mas, coisas que hoje são banais, como creches, lares de idosos, pré-escolares, como equipamentos para pessoas com deficiências e incapacidades, nesta fase que ontem se falava de planeamento áureo, nesta fase áureo do planeamento, eram matérias que estavam fora da jurisdição do Estado. E que têm, do meu ponto de vista, isto explica a diferença entre aquilo que eu vos venho aqui falar, e, digamos, e muito o resto, esta institucionalização dos serviços sociais, primeiro, acontece de fora para dentro do Estado. Portanto, de fora para dentro do Estado, com dois grandes impulsos. Um primeiro impulso é a doutrina social da Igreja, o Conselho Vaticano II, e os jovens padres formados, nos anos 60, no âmbito do que nós poderíamos chamar o catolicismo progressista, numa renovação da pastoral, que dá um peso enorme à pastoral social. Portanto, são estes jovens padres, que, em particular, nos meios operários, mas depois, um pouco por todo o país, chegam e, ainda nos anos 60, começam a criar os centros paroquiais, os centros paroquiais que, no fundo, visam, na lógica doutrina social da Igreja da época, apoiar as famílias e, em particular, as mulheres trabalhadoras. Depois, muito dinamizado pelo 25 de Abril, surge um conjunto de movimentos associativos e populares que, talvez, o melhor exemplo, não porque seja o único, mas o melhor exemplo, deste segundo grande movimento, são as associações populares que são muito ligadas, por exemplo, ao movimento das Xerces. Portanto, ao movimento dos pais e amigos. Se vocês forem ver as redes que são criadas na época, por acaso é muito curioso, porque não são IPSS tradicionais, não são associações, não são centros paroquiais, muitas delas eram cooperativas, é o caso da Xerces, portanto, nascem num movimento cooperativo, e tinham sempre esta ligação com a ideia de pais e amigos. Portanto, cooperativas e associações de pais e amigos de cidadão de centro mental, cooperativa para a educação e relatação das crianças inadaptadas, naquela altura. Mas este movimento nasce de fora para dentro do Estado. E depois há uma terceira fase, já depois, do 25 de Abril, que seria muito interessante estudar, que tem a ver com o modo como este dinamismo, em particular, da doutrina social da Igreja, entra na ordem constitucional. O projeto de constituição de 76, o primeiro projeto, no artigo sobre a segurança social, foi todo construído no presuposto da segurança social pública. E no debate em plenário, os deputados do CDS propõem um pequeno anexo ao artigo, que é o número sobre as IPSS. Foi um grande sucesso a democracia cristã portuguesa, devo dizer, que acabou aprovado por unanimidade, e que moldou algo que é quase único no sistema português em matéria de proteção social. Do que eu tenho visto, mesmo nos países católicos, não há este predomínio daquilo que em Portugal são as instituições particulares de solidariedade social, que são praticamente monopolistas, e depois o regime, nós fomos, inclusive, os equipamentos públicos que tínhamos, fomos entregando-os à gestão pelas IPSS, portanto, que são monopolistas na área dos serviços sociais. Havendo setores sociais muito fortes, um pouco por toda a Europa, esta nossa situação é única, e é muito moldada, depois do 25 de Abril, em particular, por esta Constituição de 76, primeiro decreto-lei das IPSS, que é de 1979, que era ainda muito enquadrador, segundo decreto-lei, que é de 1983, e que abre o espectro, e, sobretudo, o grande, e penso que estou a acabar o meu tempo, mas o grande, digamos, o grande gás que lhe é dado no governo de António Guterres. E, portanto, no governo de António Guterres, quer com a solução que é encontrada para o pré-escolar, que não é a municipalização total, mas é a criação da rede, da chamada rede pública e da rede social, quer pela assinatura do pacto para a cooperação, que, na área da segurança social, apesar do pacto formalmente ter uma ambição muito mais ampla, mas que, na área da segurança social, foi cumprido por todos os governos a partir daí, no fundo, criou a ideia de que, em Portugal, os equipamentos sociais são delegados pelo Estado na sociedade civil, muito coerente com a doutrina social da Igreja e o princípio da subsidiariedade. E, portanto, uma intervenção do Estado pelo apoio a instituições intermédias que emanam da sociedade civil. Podemos, obviamente, e se quiserem no debate de virar isto tudo ao contrário e perguntar-nos que a sociedade civil é esta, como é que é, etc. Mas, de facto, é esse o nosso modelo e essa é a característica essencial do nosso modelo até hoje. O último passo, e demoro só um minuto, é inicial, portanto, o último passo neste processo é completamente em contraciclo com o que ouvimos ontem sobre o planeamento, que é que, quando entramos na geração a que o João Carvinho chamou do desplaneamento, na área dos equipamentos sociais, nunca se parou de reforçar os um bocadinho do planeamento. Tanto que, até hoje, o gabinete de planeamento, o departamento de planeamento do Ministério do Trabalho é um dos poucos gabinetes de planeamento dos anos 70 que nunca foi extinto. Praticamente, já não há gabinetes de planeamento a não ser o do Ministério das Finanças, julgo que o Ministério da Economia foi recriado, mas muitos deles, muitos desses departamentos foram fechados, o da Segurança Social nunca foi fechado e foi sempre, do ponto de vista do investimento, um centro de racionalidade para a definição de como é que, digamos, como é que devem evoluir aquilo que na Segurança Social chamam as valências, portanto, as respostas de Segurança Social, como é que deve ser a compartilha e a participação do Estado neste, digamos, neste, nesta rede que, como disse, é praticamente monopolizada pelas IPSS, embora tenha vindo a surgir num setor privado nos últimos anos a crescer pela incapacidade do Estado de financiar as IPSS, mas, e é dentro deste Gabinete de Planeamento que nasce o conceito de Carta Social. Portanto, nós temos hoje na área dos equipamentos sociais um instrumento de planeamento que tem um enorme peso na definição dos novos equipamentos, portanto, que é necessário, por exemplo, para definir, quando há uma proposta de criação de novas unidades, é necessário ir ver-se na Carta Social com as metas da Carta Social se já há um equipamento a menos de 2 quilómetros, se há um equipamento no concelho, se não há. portanto, houve o processo da Carta Social dirigido pelo Gabinete de Estudos e Planeamento e pelo Instituto de Segurança Social é um instrumento forte na localização dos equipamentos e do ponto de vista da participação democrática há, vou só apontar um bocadinho da Petite Histoire, em 1997, o falecido Acácio Catarino, um homem que vem, digamos, da doutrina social da Igreja dos anos 60, a quem alguns diziam, digamos, que era, digamos, mais bispo que os bispos, mas que era um homem muito interessante, eu que tive o privilégio de o conhecer e Acácio Catarino no gabinete de Ferro Rodrigues e em articulação com o gabinete do primeiro-ministro induz uma resolução do Conselho de Ministros de 1997 que ele é autor material, até aproveito para dizer que eu tenho o manuscrito dele dessa resolução do Conselho de Ministros, portanto, em 1997 é criado o Conselho de Redes Social que depois é em 2006 institucionalizado em decreto-lei e que tem um artigo que se chama digamos de planeamento participado e esse artigo cria a situação em que nós estamos hoje em que teoricamente todos os conselhos do país ou melhor todos os conselhos do continente porque isto se aplicava só ao continente todos os conselhos do continente estão cobertos por um Conselho Local de Ação Social tripartido participado pelo Estado Central pelas autarquias e pelas instituições de solidariedade social e que deve fazer um plano de desenvolvimento social e planos de ação trianuais e portanto deve de 3 em 3 anos atualizar a estratégia e atualizar o plano de desenvolvimento social que é ouvido obrigatoriamente para a criação de novos equipamentos sociais e da parecer vinculativo ou seja portanto um parecer negativo implica a não construção do equipamento o que acontece e talvez na sala haja quem saiba bem o que é que aconteceu com isto é que em primeiro lugar sabemos muito pouco sobre o que é que é feito com este exercício sabemos muito pouco sobre quantos planos de desenvolvimento social não são atualizados ou são atualizados sabemos muito pouco sobre o seu conteúdo sobre digamos sobre o conceito que lhe está imanente até aqui um desafio à investigação que é saber o que é que este instrumento de planeamento participado foi e pegando numa coisa que foi dita ontem noutras áreas é de facto um instrumento real de planeamento ou é meramente performativo digamos e não tem digamos não tem eficácia real a sensação que eu tenho é que a situação no território é muito dispara portanto há concelhos onde é muito importante e concelhos onde é um mero exercício burocrático ou praticamente não existe mas é como dizia um instrumento incompleto contra ciclo com o desplaneamento e se quiserem depois podemos conversar à volta disto obrigado muito obrigada Paulo eu se caderem então passava agora a palavra à Sílvia bom dia mais uma vez obrigada pelo convite que me foi feito para estar aqui hoje a falarmos sobre políticas sociais portanto cabe-me a mim falar sobre habitação eu vou tentar dialogar entre o presente e o passado para percebermos como é que chegámos até aqui mas acho que não vale a pena dizer que há um problema grave sistémico estrutural de habitação neste momento em Portugal e portanto vou partir desse reconhecimento que acho que é comum a todos nós portanto começando pelo plano de recuperação e resiliência porquê porque o plano de recuperação e resiliência um dos objetivos que tem é precisamente alavancar as políticas públicas de habitação e portanto ele enquadra-se a habitação enquadra-se no pilar da coesão social e territorial e da transição verde e um dos objetivos específicos é dar resposta no acesso à habitação dos agregados das famílias consideradas em situação de indignidade habitacional e portanto tem esta meta dos 26 mil agregados que tem a ver com o levantamento que foi feito com o Iru e para esta componente da habitação são dados 1.200 milhões de euros e portanto se formos ver isto foram dados tirados na passada sexta-feira se formos analisar a execução do PRR nesta componente do primeiro direito que é o programa da nova geração de políticas que prevê resolver estas situações de indignidade habitacional destes 1.200 milhões temos uma taxa de conclusão de 3,7% e portanto um valor pago de 45 milhões ou seja dá para ver isto só para termos a noção a solução precisa estar fechada até julho de 2026 portanto trata-se de uma corrida contra o tempo e vemos que há uma taxa de execução de conclusão que é muito baixa por outro lado quando nós territorializamos estas respostas vemos que há uma concentração ao nível dos territórios de alta densidade que ali no mapa estão lá amarelo e menos no território de baixa densidade e portanto vemos que há uma distribuição desigual do investimento realizado na componente de habitação do primeiro direito quem está a ficar com grande parte do polo é a área metropolitana de Lisboa depois a região norte e por aí adiante e portanto de onde é que partimos nós ao nível da Europa estamos completamente na cauda da Europa no que se toca ao parque habitacional social ou seja estima-se que neste momento renderá os 2% ou seja estamos mesmo cá para baixo e quando nós pensamos no parque habitacional público mais uma vez temos uma distribuição a nível territorial do território nacional muito desigual grande parte deve-se ao Pero Programa Especial de Realojamento que desde 93 vem construindo grande parte do atual parque habitacional público e portanto temos uma concentração uma vez mais em Lisboa depois na região norte e por aí adiante como veem ali e depois se nós formos ver em termos percentuais então temos uma maior cobertura percentual no Porto depois Lisboa e por aí fora portanto nós vemos que continua aqui também a haver um desequilíbrio ao nível das áreas metropolitanas sendo que o tal Programa Especial de Realojamento só se destinava especificamente às áreas metropolitanas e olhando para trás isto sempre para perceber onde é que chegamos aqui se nós olhamos desde está ali desde 72 a 2012 e temos a despesa pública nestas várias componentes onde vemos que a habitação está sempre cá embaixo há ali uns períodos de exceção logo a seguir ao 25 de Abril tem a ver com uma série de iniciativas do SAHL e outras ou seja a habitação é um direito constitucional o artigo 65 do direito à habitação portanto há um investimento logo a seguir ao 25 de Abril para promover uma política pública da habitação e depois vemos precisamente que depois ali de 93 94 naquele período em que sofre novamente o maior investimento em parte tem a ver também com o tal programa especial de relojamento que foi criado em 93 e depois nos anos que seguiram houve então essa grande aposta nos grandes conjuntos habitacionais que todos nós conhecemos se fomos analisar e ontem falávamos sobre esta questão no período entre 87 e 2011 no que toca ao orçamento de Estado e à despesa na habitação houve sobretudo foi um grande investimento à aquisição de casa própria ou seja 73% foram os juros bonificados depois os 14,2% no realojamento ou obrigo sobretudo do tal programa PER os incentivos ao rendamento têm a ver mais com a porta jovem e promoção estatal direta residual e os outros fins também são casos pontuais aqui a questão é quando nós falamos no orçamento pois aqui está um gráfico de 2011 a 2020 é a despesa que é orçamentada e a despesa que é executada neste caso executada pelo Iru que é o Instituto Nacional de Habitação e Reabilitação Urbana a quem cabe no fundo promover e fazer acontecer a política pública de habitação em Portugal e o que vemos é que há um orçamento inicial que depois a execução fica sempre abaixo do que está da despesa orçamentada ou seja o que é que nos leva a crer também não é só um problema de dinheiro e nós vemos também no PRR onde nós temos os mil e duzentos milhões e depois não conseguimos operacionalizar portanto é uma das questões que não é propriamente só uma questão de dinheiro e portanto nós a partir de 2017 temos um momento de mudança porque é criada a Secretaria de Estado de Habitação é reconhecido o tal problema de habitação porque começa não só a afetar os grupos mais vulneráveis mas também uma classe média há um lançamento de uma nova geração de políticas entre eles entre os vários programas da nova geração tal ou tal primeiro direito para dar resposta às situações de indignidade é aprovada pela primeira vez uma lei de bases da habitação é criado logo a seguir à pandemia o plano de recuperação e resiliência e depois é anunciado em 2021 que este financiamento ao abrigo do PRR é 100% a fundo perdido portanto mais uma vez dinheiro passa a existir e agora muito recentemente então é criado o Ministério da Habitação portanto a habitação está completamente na ordem do dia e nesta nova geração de políticas de habitação já se falava em aumentarmos o parque habitacional de público dos 2% para o 5% continuávamos a ter comparativamente com os restantes países da Europa a estar cá embaixo mas mesmo assim era uma mudança significativa com a lei de bases eu destacava aqui só dois instrumentos que me parecem essenciais para pensar como é que vamos operacionalizar e executar uma política pública de habitação como eu estava a dizer antes é a primeira vez é uma lei de bases é a primeira vez que é uma lei de bases da habitação e fala-se a nível nacional de um programa nacional de habitação que no fundo estabelece aqueles que são os objetivos e as prioridades a estratégia a visão política a nível do território nacional e depois descendo à escala local no município a figura da carta municipal de habitação que no fundo é uma carta que pretende perceber aquilo que são as dinâmicas de mercado como é que o mercado está a comportar em cada território municipal e que cruza com o planeamento e o ordenamento territorial em matéria de habitação ou seja é suposto este instrumento dialogar com os instrumentos de gestão territorial ao nível do programa nacional de habitação só muito recentemente ele está neste momento em discussão portanto já se passou a lei já foi publicada e tarda em aparecer o programa nacional de habitação ou seja continuamos ainda não ter uma visão muito clara do que é que vai acontecer a nível nacional e as cartas municipais começam a miúde alguns municípios a desenvolver as suas cartas municipais e uma vez mais a questão é como e por onde começar portanto a maior fatia da componente habitacional do PRR é para o tal primeiro direito de apoio ao acesso à habitação que se vai apoiar num instrumento novo que só ele prevê que são as tais estratégias locais de habitação que também já temos muito a ouvir falar e a partir do momento em que há um anúncio de 100% a fundo perdido nós vemos que os acordos de colaboração entre os municípios e o Iru disparam porque obviamente que esta questão do 100% a fundo perdido cria grandes expectativas ao nível do município e pela primeira vez é um programa enquanto o programa especial de relojamento estava só direcionado para as áreas metropolitanas e este tem uma cobertura nacional esta é uma análise que fiz no âmbito do trabalho que estou a desenvolver sobre o primeiro direito em que eu compilei todas as estratégias locais de habitação de que fui capaz e comecei a analisar e a perceber o que é que estava aqui em causa e portanto este é um retrato das estratégias locais de habitação até maio do ano passado e portanto aqui nós temos uma vez mais mesmo assim mais equilíbrio do que nós vimos anteriormente mas a maioria das estratégias locais de habitação que estavam até a altura já concluídas concentravam-se na região de Lisboa depois Norte e por aí fora e se nós formos ver o número de situações de indignidade habitacional sinalizadas nestas estratégias nós vemos que se concentram têm um peso expressivo ao nível das áreas metropolitanas e portanto aqui nesta coluna da esquerda temos os municípios que identificam o maior número de situações de indignidade habitacional mas é interessante quando nós pensamos em termos percentuais ou seja quais destas situações de indignidade habitacional estão dentro do bolo da população que vive reside naquele município e aí muda completamente se nós temos em conta os números absolutos há uma concentração nas áreas metropolitanas se nós pensamos na percentagem de pessoas agregadas em situação de indignidade habitacional passamos a ter um cenário bastante diferente e o que é que isto levou a pensar em dois cenários diferentes se o teto do PRR são aqueles 26 mil agregados se nós cobríssemos todas as situações de indignidade habitacional identificadas nestes seis primeiros municípios só chegávamos até ali Vila Nova de Gaia então pensámos isto foi um exercício que fizemos em tempos eu e o investigador da faculdade do Porto Heitor Vareoro para perceber exatamente então de que território é que estávamos a falar uma simulação que eu acho que nos faz pensar para onde é que caminhamos então se pensássemos nos dez primeiros cobríamos 37.500 se passássemos para o país dois onde pensávamos em intervir nos municípios onde há uma maior porcentagem de agregados em situação de indignidade habitacional vemos que cobríamos muitos mais municípios chegávamos no teto dos 26.000 chegávamos a Portimão no teto dos 37.500 já chegávamos ali a Porto Alegre portanto teríamos uma cobertura territorial completamente diferente e como é que isto se espacializa se nós pensávamos no território no país um que é o tal dos números absolutos tínhamos uma resposta ao nível do PRR nas áreas metropolitanas sobretudo e se nós virmos até agora a execução do PRR eu vou acabar da forma como comecei ou seja há uma concentração muito grande nas áreas metropolitanas que são os municípios que têm mais recursos mais capacidade de avançar com candidaturas de chegar a financiamento em contraponto com outros territórios se fôssemos para o país 2 nós tínhamos uma cobertura completamente diferente isto o que é que nos leva a pensar uma vez mais não é só uma questão de dinheiro é uma questão de capacidade de recursos chegar a financiamento mas também chegar a financiamento e promover a tal coesão social e territorial de que fala o próprio PRR e portanto de gerar uma maior de criar menos desigualdades territoriais a nível nacional e portanto eu termino aqui porque nesta diferença entre o país 1 e o país 2 é precisamente essa a mensagem que queria passar que é obviamente não se trata aqui do tudo ou nada não quer dizer isto só foi um exercício para nos fazer pensar mas se continuarmos única e exclusivamente a alocar recursos às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto vamos continuar a acentuar as assimetrias que hoje caracterizam o país e portanto temos aqui uma oportunidade ímpar do investimento ímpar ao abrigo do PRR que depois vai no lugar de promover a coesão territorial está a fazer precisamente o contrário e uma vez mais termina a execução em julho de 2026 e nós vemos que não é só uma questão de dinheiro há uma dificuldade de operacionalizar que tem que ser colocada também em cima da mesa obrigada eu pedi então ao Juliano muito obrigado também pelo convite eu vou fazer uma perspectiva histórica mas limitada ao século XXI não vou voltar muito para trás para mim a história de Portugal começa em 2004 que é quando chega a Portugal antes disso não existe portanto há uma política essencial na área da saúde em Portugal que é obviamente o Serviço Nacional de Saúde é a principal política pública mais antiga foi criada em 1979 nós sabemos o que é o SNS é a cobertura universal de todos os cidadãos inclusive os não cidadãos que pagam muito pouco quando utilizam os serviços a maior parte das pessoas inclusive não paga tem uma grande cobertura territorial dados de 2022 temos 46 hospitais públicos a maioria deles são centros hospitalares temos quase 1300 unidades funcionais que são pequenos centros de saúde espalhados pelo território e temos muitos profissionais 150 mil profissionais o SNS é um dos principais empregadores em Portugal dos quais 31 mil médicos e um financiamento da despesa total em saúde de mais ou menos dois terços qual é a problemática que nós vemos desde o início deste século mas que vem de muito antes este aumento da despesa em saúde e obviamente não é só a questão do aumento da despesa mas alguma insatisfação à volta do do SNS portanto nós vemos a despesa por habitante em saúde a aumentar ao longo do tempo e sobretudo a acelerar nos anos 90 e no início do século depois nós temos o momento da crise onde há um decréscimo mas depois muito rapidamente depois da recessão temos a despesa que volta a aumentar isto num cenário macroeconómico desfavorável porque se nós vamos ver são dados do Banco de Portugal que mostra que o crescimento econômico não sei se conseguem ver aqui o crescimento econômico em Portugal desacelera a partir do início do século XXI com alguma estagnação temos a recessão mas mesmo antes da recessão o crescimento era baixo nós vemos comparado com os períodos antes do ano 2000 a taxa média de crescimento por década era acima dos 3% e depois a partir de 2000 temos uma diminuição portanto temos um crescimento da despesa em saúde que acelera e um crescimento econômico mais baixo portanto a despesa em saúde passa a ter um peso cada vez mais elevado no PIB em 1970 era 2% do PIB hoje em dia estamos acima dos 11% do PIB e porquê que a despesa aumenta desta maneira a componente de envelhecimento 13% do aumento da despesa em Portugal é envelhecimento mas mais importante do que isso é o próprio PIB ou seja as pessoas ganham mais dinheiro têm maiores expectativas em relação à sua saúde têm maior acesso a uma série de serviços e depois há outro componente muito importante que são as novas tecnologias os novos medicamentos os novos dispositivos médicos que têm um peso muito grande também no aumento da despesa a questão é que esse aumento da despesa vem conjuga-se com alguma insatisfação em relação aos cuidados prestados pelo Serviço Nacional de Saúde dar um exemplo em 2005 o tempo de espera mediano para cirurgia era de 8,6 meses e tínhamos 484 mil utentes em lista de espera os cuidados de saúde primários os centros de saúde eram vistos pela população como dando uma resposta relativamente fraca insuficiente de má qualidade o que fazia com as pessoas enfim isto continua a ser verdade mas as pessoas tendem a recorrer mais para as urgências e depois a ausência de respostas em uma série de áreas importantes para a saúde como a questão da saúde oral a questão da saúde mental a fisioterapia a nutrição portanto alguma insatisfação em relação a este pacote base do Serviço Nacional de Saúde visto como insuficiente pronto estes são outros dados que mostram que os tempos esperam em Portugal não vou detalhar não vale a pena mas eram particularmente elevados comparado com outros países qual foi a resposta das políticas públicas nos primeiros 10 anos deste século uma política de racionalização para fazer face a esse aumento da despesa com a fusão de hospitais passamos 110 hospitais para 50 entre 1999 e 2010 que é a criação dos tais centros hospitalares e das unidades locais de saúde e uma redução de camas vemos que essa redução de camas acontecia a todo lado na União Europeia mas também em Portugal que é um pouco as premissas dos problemas que nós vemos hoje que é esta redução do número de camas portanto uma pressão para uma maior eficiência e depois outra política digamos a outra vertente desta política é uma vertente de alguma empresarialização da saúde a ideia é que nós estamos a gastar muito dinheiro mas que existe alguma insatisfação e isso deve-se ao facto de não haver incentivos adequados aos atores da saúde aos médicos aos hospitais e a todo tipo de profissionais e portanto a ideia a partir de nessa época é de dar maior autonomia aos hospitais e responsabilizá-los portanto no fundo é uma separação entre os compradores e os fornecedores de cuidados portanto o Estado apresenta-se aqui como um comprador de cuidados de saúde os hospitais passam por um modelo hospital-empresa com conselhos de administração que tem portanto autonomia que tem um contrato programa com o Estado o Estado compra uma série de serviços tem indicadores de resultado e se o hospital cumprir então recebe o dinheiro esse é o nível dos hospitais o nível dos cuidados de saúde primários crianças unidades de saúde familiar o mesmo modelo são equipas pequenas multidisciplinares que tem uma série de indicadores que tem que cumprir e se cumprir estes indicadores os médicos os profissionais recebem mais dinheiro inclusive em termos salariais depois a rede nacional de cuidados continuados integrados é criada é uma rede baseada principalmente nas IPSS onde o Estado no fundo delega a prestação de cuidados continuados ao setor privado através também mais uma vez de contratos depois desse período no fundo tudo isto é revertido toda esta toda esta ideia da autonomia e da responsabilização é fortemente abanada abalada digamos pela crise pela grande recessão e pelas políticas da austeridade onde são impostos uma série de cortes que vocês sabem isso tão bem como eu portanto os cortes salariais cortes nos orçamentos dos hospitais cortes numa série de preços e depois de uma certa maneira toda esta ideia da responsabilização e da autonomia volta para trás com uma centralização muito forte no Ministério da Saúde mas sobretudo no Ministério das Finanças e o regresso a uma certa forma de burocratização no fundo os hospitais perdem qualquer tipo de autonomia perdem autonomia para contratar perdem autonomia já não tem autonomia para investir em equipamentos já nem podem substituir os profissionais todo passa por autorizações do Ministério da Saúde e sobretudo do Ministério das Finanças e os orçamentos são definidos em função do dinheiro disponível e em função da ideia de que temos que tapar os buracos da dívida e não em função de objetivos de cuidados de saúde de necessidades da população nos unidades de saúde familiares também os incentivos são esvaziados ou seja a ideia de criar mais unidades que podiam puxar todo o modelo para cima também acaba com a criação de cotas o modelo dos cuidados continuados também perde a atratividade portanto as IPSS deixam de estar interessadas em contribuir para esta rede e ao mesmo tempo portanto passamos de um modelo de autonomia e responsabilização para um modelo digamos que era o que existia antes o modelo comando em controle que o modelo enfim quem conta muito bem esta história é o antigo Ministro da Saúde que é o Correio de Campos que fala de como é que era no tempo do Salazar que eram os hospitais recebiam-se orçamento no início do ano e depois vinham no fim do ano ao Ministério das Finanças pedir para que o Ministério das Finanças lhes pague as dívidas e portanto voltamos exatamente a esse modelo no âmbito do Serviço Nacional de Saúde o período pós-troica há alguma recuperação que eu chamo recuperação QB nós conhecemos portanto há alguma recuperação salarial descongelamento um forte um forte reforço do corpo de profissionais com a contratação de muitos profissionais durante este período uma redução das taxas moderadoras mas o que tinha sido no fundo definido durante o período da austeridade manteve-se em duas áreas que é a centralização mantém-se portanto o Ministério das Finanças continua a ter a mão naquele que acontece na saúde tudo continua a passar por autorizações que muitas vezes não são dadas orçamentos baseados no dinheiro disponível e não na contratação de serviços e um forte desinvestimento ou seja este aumento dos recursos humanos e esta recuperação salarial é feita a custo de um desinvestimento muito forte na área da saúde tem aqui os números por exemplo o SNS aumentou entre 2015 e 2019 o aumento do orçamento foi de 1.700 milhões de euros dos quais apenas 9 milhões foram para investimento em equipamentos e instalações e portanto durante este período continuamos a assistir uma degradação das instalações equipamentos que não funcionam o que também traz muito desgaste para os profissionais e muita incapacidade para dar resposta o grande digamos a grande bandeira do período pós-troika é o acesso este é um trabalho que foi feito por um aluno que mostrou as dificuldades de acesso necessidades não satisfeitas em função de diferentes parâmetros vemos que em termos financeiros as pessoas portanto a falta de acesso melhorou temos uma diminuição dos valores das percentagens das pessoas que não têm acesso mas em termos de esperas por consultas falta de acesso por tempo de espera a situação entre 2014 e 2019 piorou e piorou sobretudo nas pessoas mais pobres que são aquelas que não conseguem ir ao privado portanto temos uma deterioração do acesso por causa dos tempos de espera e uma deterioração muito desigual também na população portanto esses são os tempos de espera o cumprimento dos tempos de espera para cirurgias e para consultas e nós vemos que a linha verde e a linha azul vão se deteriorando ao longo do tempo ou seja a porcentagem de pessoas que são recebidas em tempo adequado diminui ao longo do tempo neste período e pronto 2020 é a pandemia portanto isso é uma situação diferente mas já vinha degradando-se estes valores antes e só para terminar durante este período também o que assistimos e isto vem também do tempo da grande recessão e da troca vemos um crescimento muito forte do setor privado ao lado do setor público este setor privado já existia desde os anos 90 mas tem realmente um boom a partir de 2008 2009 2010 vemos que em termos de consultas a linha azul é a linha do privado vermelha é a linha do setor público vemos que em termos de consultas o privado aproxima-se do público nas cirurgias também nas camas também número de médicos também portanto no fundo vemos um desenvolvimento muito forte e uma consolidação muito forte do setor privado enquanto assistimos a esta degradação numa recuperação digamos do serviço público porque é que o privado se desenvolve porque há falhas no serviço do serviço nacional de saúde porque o próprio serviço nacional de saúde recorre e financia os serviços privados não só a ADSE mas o próprio SNS e por causa das desigualdades sociais também que são muito marcadas e portanto nós já temos cada vez mais uma classe social média e média alta que já não recorre ao SNS e que vai diretamente ao setor privado o que tem consequências muito fortes no SNS que é a captação dos recursos captação dos médicos captação dos profissionais cria uma pressão salarial muito forte no SNS que para competir com o privado tem que aumentar os salários uma alteração das práticas no setor público influenciada pelo setor privado não necessariamente no bom sentido uma problemática muito grave neste momento penso eu que começa a se quebrar com o senso político à volta do serviço nacional de saúde ou seja se temos as pessoas que pagam impostos que são as classes médias altas deixam de utilizar o serviço público começam a se questionar mas por que estou a pagar impostos para o serviço público e ao mesmo tempo aquele que era a grande vantagem do privado que era libertar espaço no setor público isso não parece acontecer portanto e agora qual é a situação neste momento eu estou a falar agora do grande desenvolvimento dos últimos meses no setor da saúde que é a criação da comissão executiva do serviço nacional de saúde o tal CEO do serviço nacional de saúde a ideia do CEO aquele que tem passado como as principais medidas e o principal pensamento é de facto de retomar alguma ideia do planeamento planeamento no sentido digamos puro do termo de criar redes hospitalares de trabalhar em conjunto as redes cuidados como é que se chama não os centros de excelência portanto esse forma de planeamento e também retomar o rumo do início do século que é voltar a dar autonomia aos hospitais voltar a responsabilizá-los portanto esse parecer o impulso neste momento no serviço nacional de saúde através desta criação desta comissão executiva que parece estar bastante alinhada com aquele que é o pensamento do próprio ministério da saúde de retomar um pouco o rumo pré-troica pré-austeridade de responsabilização e autonomia e de algum planeamento no facto de criar redes e obrigar os hospitais e os centros de saúde a trabalhar em conjunto mas por outro lado as fraquezas do serviço nacional de saúde e uma pressão muito forte de uma série de atores privados levam a uma situação que me parece completamente contraditória com esta ideia de planeamento quais são estes atores nós vemos muitos atores que estão muito ativos neste momento atores privados que querem intervir na sua área e fora da sua área temos uma pressão muito forte da indústria farmacêutica para aprovação de medicamentos extremamente caros com poucos benefícios que está digamos a reclamar digamos a sua parte a sua fatia do bolo temos as farmácias um lobby também muito forte das farmácias que querem ir além da distribuição de medicamentos querem fazer vacinas querem fazer uma série de exames e portanto que também estão a ser de uma certa maneira integradas uma delegação de competências do serviço nacional de saúde para as farmácias temos o setor privado que obviamente continua a crescer temos os municípios agora com a descentralização que também estão a ter um papel cada vez mais importante na saúde e temos como sempre as ordens profissionais também a criar algum ruído aqui e portanto se temos por um lado uma ideia através do CEO de algum planeamento e de alguma autonomia por outro lado temos uma fragmentação crescente no setor da saúde através de intervenção e da delegação de competências para uma série de atores sem qualquer planeamento e sobretudo sem qualquer regulação e penso que este é o grande desafio deste momento é como é que podemos conjugar estes dois elementos que esta esta retoma de algum rumo interessante no Serviço Nacional de Saúde com tudo o que está a acontecer ao lado do Serviço Nacional de Saúde e que precisa absolutamente de ser regulado e muito obrigado muito bom dia a todos começo por agradecer o convite que me foi endereçado pela Ana Drago para estar para participar nesta meritória iniciativa aproveito para felicitar em nome da da Comissão Organizadora pelo crescimento que esta iniciativa vai apresentando e pela sua importância na reflexão sobre as políticas educativas eu vou falar sobre as questões da educação circunscritas àquilo que que hoje a escolaridade obrigatória portanto o ensino básico e o ensino secundário respondendo àquilo que foi o caderno de encargos apresentado pela 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 que estrutura esta esta comunicação e que é também estas estas questões as cadernas de encargos pode constituir-se como como de facto como motivo e como questões que possam propiciar o desenvolvimento de teses de doutoramento e portanto abreviando ela está estruturada em três eixos eu vou tentar compensar o julian e vou até 1960 indo além daquilo que era o caderno de encargos mas parece-me importante falar daquilo que é o projeto regional do Mediterrâneo dessa experiência de planeamento nos anos 60 nessa evolução obviamente no último período darei conta das questões que aparecem no segundo eixo e por fim enunciarei aquilo como parecem ser os principais desafios que são hoje colocados ao planeamento educativo e portanto no quadro desta evolução um primeiro eu identifico aqui quatro quatro etapas quatro quatro fases uma primeira fase respeita a influência das instâncias internacionais em particular da OCDE no planeamento educativo o projeto regional do Mediterrâneo e a consequente tentativa de institucionalização das atividades de planeamento na administração pública um segundo momento a seguir ao 25 de Abril marcado por instabilidade rotura instabilidade e a dificuldade de encontrar um consenso em torno dos fundamentos da política educativa em que o planeamento como disse o Paulo aparece muito circunscrito aquilo que é o quarto plano de fomento econômico um terceiro momento com a aprovação da lei de bases do sistema educativo e portanto com a definição de princípios e objetivos e em que no que respeito ao planeamento aquilo que nós observamos são avanços e recursos naquilo que é a definição do âmbito do planeamento e por fim em 2003 poderia ser 2005 está 2003 porque de facto é utilizado aqui como marco a aprovação do decreto 7 de 2003 que tornou obrigatória a aprovação das cartas educativas regulamentou os conselhos municipais de educação e é de facto um momento de planeamento participado e de articulação entre serviços centrais e autarquias no que respeita ao reordenamento da rede escolar e portanto no que respeito a este período de 60 a 70 muito rapidamente em 55 chega ao Ministério de Educação Nacional o ministro mais progressista de Salazar o Heide Pinto está no Ministério de Educação entre 55 e 61 muito marcado por ideias desenvolvimentistas pelo trabalho que a OCDE está a fazer pelas metodologias e pela e pela ênfase que é colocada pela instituição no planeamento e nas metodologias de planeamento sobretudo previsão baseada em fórmulas matemáticas e portanto tem esta afirmação que à época me parece muito significativa esta ideia de que não vale a pena um plano de fomento económico se ele não for precedido de um plano de fomento cultural obviamente são estas teorias desenvolvimentistas o mercado de trabalho a preparação e formação da mandobra como variável fundamental o Heide Pinto consegue convencer a OCDE a lançar este projeto regional do Mediterrâneo que integrou os países que ali estão ao qual cresce Portugal nos países do Sul ao qual são da Esborvávia e a Turquia e desse projeto nascem dois relatórios um estudo diagnóstico que faz o diagnóstico destes sobretudo qualificações da população portuguesa e do sistema de ensino na década de 50 e um relatório de perspectiva com a previsão para 75 e nesse relatório aparece a necessidade absoluta do país passar de uma escolaridade obrigatória de 4 anos que tinha sido alargada em 1960 56, 60 rapazes e raparigas para 6 anos e para que fosse coacionar também a possibilidade de mais tarde ser alargada para 8 anos isto tudo até 1975 e na sequência desse relatório o estudo começa em 60 mas o primeiro relatório só é publicado em 63 o relatório de perspectiva ainda passa algum tempo na gaveta do ministro que entretanto tinha mudado o 8 de quinto sai em 61 e portanto o regime vai buscar um ministro conservador e portanto o relatório ainda está há uns meses na gaveta do ministro mas é a proporção externa publicada em 64 e o que é que nos diz o relatório não posso deixar de partilhar portanto o alargamento para 6 anos é em 65 um novo alargamento para 8 anos e vejam a eliminação progressiva do inscrito escolar de modo a garantir se a partir de 70 o proveito escolar todos os alunos matriculares no ensino primário desta provisão da OCDE e a eliminação do analfabetismo até 75 e a escolarização dos analfabetos ativos se viram os censos de 2021 o país tem ainda 300 mil analfabetos 3% da população portuguesa estas são as competências do GEPAC que é criado em 65 com o ambiente de planeamento e em 72 o set do GEP com uma ênfase na programação da rede escolar e com isto chegamos ao 25 de abril 74 76 temos o PREC 6 governos provisórios até 86 estaremos mais de uma dezena de governos entre provisórios e constitucionais mais de 40 mais de 40 mais de 40 dezenas de ministros e secretários de Estado e portanto é um período muito marcado por esta procura de um compromisso em torno dos fundamentos da política educativa há várias tentativas para esta provar uma lei quadra uma lei de base da educação só é possível num quadro político bastante diferente daquilo que estamos habituados com o PRD e com o papel de dois deputados do PRD Barton Paila Campos e o Dico Lamos Pires e portanto é aprovar a lei de base da educação com uma escolaridade de 9 anos sendo que nesse trabalho que precede a aprovação o exame da política educativa da OCDE é também muito importante para estabilizar os objetivos da própria lei de base a lei de base consagra esta ideia do planeamento da rede escolar como meio instrumento de iluminação das atendias regionais e locais mas não não deixaria de ter consequências naquilo que era a articulação entre os serviços centrais e as próprias autarquias socorrendo-me do trabalho de Prostos da Fonseca utilizando uma síntese eu identifico as principais fragilidades neste período são fragilidades que vamos ver repetidas no período seguinte esta ausência de objetivos e metas para a política educativa a inexistência do processo de planeamento a gestiva centralização a falta de núcleos de planeamento a carência técnica especializada a falta de informação estatística a falta de vontade política para a criação das condições técnicas tudo isto condicionava fortemente os processos de planeamento e vão repetir-se no período seguinte até 2003 a lei de base é aprovada em 86 como dizia há pouco o ministro João Deus Pinheiro em 87 com uma nova maioria de Cavaco Silva muda o ministro passa a ser Roberto Carneiro que na primeira discussão do Ordem do Estado para 88 portanto em dezembro de 87 praticamente faz um discurso em que isto é possível o cumprimento dos nove anos da escolaridade obrigatória que esse que esse processo do argumento da escolaridade obrigatória não foi precedido dos convenientes estudos de planeamento e de identificação das necessidades e isso explica a razão pela qual a definição da atualidade de ação social só seriam aprovadas em 1990 portanto quatro anos após a aprovação da lei de bases e portanto a ideia da ausência de planeamento sobre expansão necessária da rede escolar há um segundo período neste grande período de 86 de 2003 que é de 91 a 95 muito marcado pela questão da sustentabilidade e avaliação do sistema educativo sobretudo a partir de 93 com a nova Ferreira Leite em que as questões do planeamento ficam confinadas ao plano orçamental extinto o gabinete de estudos e planeamento e em seu lugar surge o departamento de programação e estampo financeira e começa o processo de atraso na publicação das na produção e publicação das estatísticas da educação eu mais tarde apanharia ainda esse processo de recuperação das estatísticas quando chegamos à educação em 2005 estávamos a publicar ainda as estatísticas do início do século e a partir de 95 há aqui uma alteração com a criação do departamento de avaliação perspectiva e planeamento em 97 e portanto esta ideia do planeamento estratégico como instrumento fundamental para o desenvolvimento do sistema educativo e dos processos de aprendizagem as fragilidades como disse há pouco mantêm-se no essencial a criação de técnicos especializados que no período seguinte desaparecem por completo já contei uma história a esse respeito e a partir de 2003 temos aqui aquilo que eu chamei a lenta afirmação do modelo participado de planeamento educativo e que no que respeita ao reordenamento da rede escolar temos de facto a aprovação das cartas das cartas educativas e a transferência para autarquias que passam a elaborar as cartas educativas que são um instrumento de planeamento essas cartas são aprovadas em assembleia municipal e depois são são recolhem os parceiros da direção regional correspondente ao território bem como do gabinete de estudos e planeamento e depois são homologados pelo titular da pasta da educação este processo de elaboração das cartas educativas resultou porque associado ao financiamento a uma linha de financiamento do crente para a construção de centros escolares é isso que no essencial explica o encerramento massivo de escolas de pequena dimensão que não seria possível com a oposição das autarquias e portanto há aqui uma partilha de responsabilidades com as autarquias no planeamento embora por exemplo o António Rochete da Universidade de Coimbra que estuda estas questões mostra aqui vários modelos nesta partilha de responsabilidades modelos mais mais top down outros mais bottom up outros híbridos mas no essencial o Ministério da Educação definiu uma linha de um conjunto de critérios que deviam ser respeitados do ponto de vista pedagógico que a articulação correu de forma satisfatória as cartas educativas foram aprovadas foram feitas as candidaturas ao CAREN e o processo de transferência de competências foi tendo evoluções em 2008 foi aprovado o decreto 144 que transferiu para as autarquias competências em matéria de pessoal decente e aquelas competências que estamos agora a discutir pessoal decente gestão de anunciação dos edifícios incluía também as atividades de enriquecimento curricular e foram feitas cerca de 110 contratos de execução portanto as autarquias não aderiam todas a esta transferência de competências e portanto agora a partir de 2019 espera-se que o processo envolva todas as autarquias do ponto de vista das metas e referenciais da política educativa neste programa de assinalar o papel das instituições internacionais o papel do PISA todo a acabar o papel do PISA sobretudo a partir de 2003 e a União Europeia a estratégia 2020 e o indicador do abandono escolar como indicador chave para a avaliação do sistema educativo do ponto de vista do próprio gabinete de planeamento o processo de recuperação das estatísticas eu coloquei ali a alteração da unidade da observação pode parecer um capricho mas não é o Ministério de educação até 2005 2006 não conseguia responder a uma pergunta simples como esta quantos professores com 62 anos o sistema educativo tem sabia porque a unidade de observação era a escola não era portanto o professor ou o aluno e portanto não era possível responder a questões e portanto isto para dizer que nos nossos dias o Ministério de Educação tem uma estrutura de informação como nunca teve tem todos os instrumentos mas não tem de facto os técnicos as competências para tirar proveito de facto dessa infraestrutura neste processo convém também a referir um outro plano que é o plano da administração pública que a partir de 2005 começa com os trabalhos preparatórios do PRAS que institui os organismos em cada ministério um organismo uma unidade com competência em matéria de estratégia planeamento e perspectiva é um trabalho que que acaba com o PRAMAC uns anos depois e subsiste em de facto vou terminar com os desafios talvez perceba e portanto no plano dos serviços da administração do Estado parece-me importante o estabelecimento ter um compromisso sobre as políticas públicas de planeamento uma política de planeamento coerente e continuada veja-se o que aconteceu com o PRAS e com o PRAMAC a definição de mecanismo de articulação entre os vários serviços em matéria de planeamento a definição das atividades hoje no caso da educação o gabinete de planeamento o IMI dá-se a fazer apoio técnico não tem qualquer instrumento de perspectiva de planeamento portanto é apoio técnico porque são estatísticas que servem para alguém fazer planeamento e portanto sempre que é preciso tomar decisões sobre uma determinada matéria e essa matéria de estudo recorre-se à contratação a participação do serviço de planeamento na definição das metas e dos compromissos assumidos pelo país veja-se o que aconteceu com a meta dos 10% do abandono escolar não foi precedida de um estudo nem houve qualquer estudo de acompanhamento da execução dessa meta o país cumpriu a meta apesar dos censos da população de 2021 nos informarem que 20% dos indivíduos entre os 8 e 24 anos não completaram o ensino secundário bem sei que o indicador do abandono inclui também aqueles que não tendo concluído estão ainda em ações de educação e formação mas os censos de facto mostram 20% da população a não cumprir o ensino secundário e depois o recrutamento de formação de técnicos superiores eu acho que há uma oportunidade para aproveitar também o esforço que vai sendo feito nas instituições de ensino superior na produção de doutorados e que poderiam entrar nestes serviços para terminar no plano do Ministério da Educação e da Articulação com os temas em particular com as autarquias o aprofundamento da articulação com as autarquias mas é preciso ir um pouco mais longe integrar outras áreas e outros atores no processo de planeamento participado ocorre uma questão da gestão da oferta educativa e formativa mas podíamos também falar dos docentes ou das questões do abandono e do inscesso escolar que implicam a participação de outros atores e no plano das autarquias estão também aqui algumas sugestões muito obrigado por ter ultrapassado o tempo e no plano mas é preciso muito obrigado Obrigado.